Você tem que trazer para um holístico e é nisso que eu quero ser exemplo, porque eu quero fazer, aprender a fazer para ensinar e para que vocês consigam fazer. Ninguém vai conseguir de uma hora para outra, mas uma vez que você entra em contato com essa clareza, de pouco em pouco, consegue fazer um mais rápido, outro mais devagar. Talvez você já conheça, mas você não sabia como fazer. Talvez porque quem te ensinou foi um teórico. Se você só tem teoria, você só vai dar teoria. Se você tem teoria e prática, você vai dar teoria e prática. Se você tem só prática, você vai dar a prática. E aí é só ter clareza. Tudo está bom, tudo é bom, tudo é certo. Depende de você ter clareza daquilo que você quer.